Um seminário em Brasília debateu o futuro da indústria farmacêutica no país e destacou a importância do setor para a economia e o enfrentamento à pandemia de covid-19. O encontro reuniu indústrias farmacêuticas e representantes do governo federal. Entre os temas, a importância das pesquisas no desenvolvimento deste setor, que movimentou 147 bilhões de reais no ano passado, 13% a mais que em 2020. E a importância da parceria entre cientistas, empresas e o governo. Percebeu-se que a ciência é a base da solução quando se quer resolver problemas de saúde, em especial de saúde pública. Outro assunto debatido foi a chamada transferência de tecnologia, quando um país faz acordo com outro para repassar conhecimentos científicos e assim produzir insumos farmacêuticos. Foi um acordo desse tipo que possibilitou a Fiocruz, em parceria com a biofarmacêutica britânica AstraZeneca, desenvolver uma das vacinas usadas na prevenção à covid-19 no país. A pandemia de covid-19 foi um divisor de águas. Foi o momento no qual o conjunto mais amplo da sociedade brasileira se deu conta da importância crucial de termos, no Brasil, uma indústria farmacêutica firme e consolidada. Com domínio das tecnologias mais avançadas e canais fortes e estáveis com fornecedores de insumos externos. O governo federal destacou que quer mais autonomia na produção de insumos farmacêuticos ativos, os chamados IFAs, fundamentais para a produção de vacinas. No passado se fez uma opção de trazer esses IFAs da Ásia. Durante a pandemia se viu que somente a Ásia não conseguiria suprir as necessidades do mercado global. Nós temos que criar as condições para que a iniciativa privada produza esses IFAs aqui no Brasil. O Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais são os principais compradores de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica nacional. Esse mercado aumentou nos últimos anos. Governos, clínicas e hospitais compraram 74% da produção entre 2017 e 2021. A população também está comprando mais remédios. Nesses quatro anos houve um aumento de 55% nas vendas no varejo.